E agora em Maruim, conversando com o deputado federal Fábio Reis. Fábio, qual a importância para você, como cidadão sergipano, em participar desses eventos do seu estado? Com muita alegria, muita fé, ao lado de grandes amigos aqui do nosso governador Belivaldo Chagas, do prefeito Jefferson, lideranças aqui presentes. Então, todos os anos que estou sempre com a nossa agenda, faço questão de estar aqui presente, prestigiando esse momento de fé, de tradição e de cultura da cidade de Maruim. Pois é, Maruim é uma das cidades berço da cultura do estado de Sergipe, né? E a gente, como é que você vê essas manifestações sendo valorizadas pela administração municipal? Com grande alegria mesmo, você preservar, cultivar e resgatar a cultura que ao longo dos anos que se passaram e você preservar a cultura, isso é valorizar o presente e o futuro.